Olá pessoal! Bem-vindo ao canal e aqui você sempre verá as melhores ofertas. Curta o vídeo e inscreva-se no canal. E ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Esse sofá de canto espásio da Viero Móveis, com design inspirado nas maiores tendências europeias, de conforto e beleza. Seu revestimento do estofado em tecido animal e da almofada em tecido jacquard de alta resistência trazem muito conforto ao produto. Sua estrutura de madeira provida de reflorestamento, tratada e seca, juntando a força do eucalipto faz a estrutura ficar muito mais duradoura e resistente. Um produto tão sofisticado assim, com conforto, beleza, qualidade só pode deixar seu ambiente muito mais agradável, Sua família merece o melhor. Link do produto na descrição.